Tá sendo maravilhoso, eu fiz vários tratamentos aqui como prevenção, teste por HIV, auriculoterapia, ventosa terapia, massagem, sobrancelha. Eu fiz glicemia, eu fiz de hepatite C, essas coisas assim, vou trazer meu cachorro pra vacinar, trouxe minha filha na coisa de justiça, todos os eventos aqui eu tô aproveitando. Hoje nós estamos aqui com a carreta da PRF, fazendo essa parceria com dentistas e médicos, a gente tá com atendimento odontológico, oftalmológico, trazendo isso que a população sempre buscava. Então esse é o objetivo do projeto, aumentar cada vez mais o atendimento e hoje, quero dar um dado pra vocês, mais de 70 mil atendimentos em 11 edições do GDF Mais Perto Cidadão. E o que nós temos percebido é que as pessoas mais vulneráveis estão conseguindo aquele atendimento, muitas delas não conseguiam sequer se locomover pra uma secretaria, não sabia onde buscava informação, então aqui ela faz tudo em um único local.